Toda a igreja está esperando um grande dia Em que Jesus a sua noiva levará Ficará disperso este mundo naquele dia Em que Jesus com muita alegria a sua igreja virá buscar Nós devemos vigiar e estar alerta Hoje a porta está aberta e amanhã pode se fechar Aproveite enquanto ainda existe tempo Jesus virá a qualquer momento E você poderá ficar Que alegria para os salvos quando ali chegar Perante o trono de Jesus se manifestar E o grande livro da vida será aberto E suas obras serão descobertas Jesus Cristo quem vai julgar E a mesa já estará preparada E a igreja estará sentada Para juntos participar Em doaremos um grande hino de vitória Todos juntos ali na glória Para sempre vamos cantar Em doaremos um grande hino de vitória Todos juntos ali na glória Todos juntos ali na glória Para sempre vamos cantar Em doaremos um grande hino de vitória Em doaremos um grande hino de vitória